Que fantástico, Tati. Eu tô encantado. Quer dizer, Guarulhos ganhou, olha, um espaço maravilhoso para o aprendizado de gastronomia, que é a IGA, curso profissionalizante com laboratórios maravilhosos. Você vê que a turma tá com a mão na massa. Agora, explica para o pessoal de casa como é que funciona a IGA. É o que você tá falando, né? Roupa nova na matéria de gastronomia. O que a IGA tá trazendo para o Brasil é o conceito de uma gastronomia diferenciada, tá? Nós temos aqui os cursos profissionalizantes, que são dois dias na semana, e os cursos rápidos, que é uma vez por semana. Em média de duração, duas horas e meia, então quer dizer, é uma coisa rápida, não vai ocupar o tempo de ninguém, vai fazer o que dá prazer e aprender a cozinhar com qualidade. Tem para as crianças também que é muito legal. Tem, cozinheirinhos, que é um curso fantástico, as crianças se divertem, tem a beça, é muito legal. Os alunos com a mão na massa. Agora, uma coisa, olhando isso aqui, essa estrutura toda é caro. Imagina, nem a matéria-prima é paga o valor da mensalidade. Agora, para conhecer tudo isso e muito mais, eu queria que você passe o seu telefone para o pessoal de casa, convida para vir para cá, para bater um papo. Passa o seu telefone. Sim, 2382-1378 ou 2382-1379. Mas vem conhecer a gente pessoalmente, que daí eu te falo mais sobre os cursos. Olha, só para terminar, essa aula aqui está sendo ministrada por um chefe internacional, que é o Pablo. E o cheiro é encantador. Está fantástico. Olha, você vai se apaixonar. A dica da semana é a igreja, sem dúvida nenhuma. Chama mais uma vez. Da semana do ano de tudo, né? Vem conhecer, se apaixonar. Vem.